E aí galera, hoje eu vou fazer um vídeo Ah, é muito difícil começar essa fita E aí? E aí? E aí? Hoje eu vou fazer um vídeo Explicando como que eu fiz a iluminação do último curta comercial Que eu coloquei aqui no canal, que é o Hang Grams Hang Grams? Hangry Games Eu vou falar um pouco como eu fiz ele Porque foi uma coisa muito simples, né? A gente tem aqui normalmente todos os tutoriais que a gente vem Principalmente da galera dos Estados Unidos, Canadá, Europa, whatever Até alguns países, acho que tem muito acesso A equipamentos fotográficos, de iluminação, câmera, lentes Toda parafernalha que é bom ter Pra eles é mais fácil o acesso, é mais barato do que aqui no Brasil E fica complicado a gente conseguir replicar aquele tipo de coisa Tipo ter aqueles fresnéis maravilhosos Que eu consigo criar pontos de foco de luz Softbox pra todos os lados Vários canhões de luz Vários spots de luz Luz práticas Aperture, non-light Toda essa cita aí É difícil a gente ter acesso aqui É muito caro no Brasil Então a gente normalmente não vai ter esse tipo de acesso Principalmente pra quem tá começando Então eu resolvi fazer esse vídeo Pra mostrar como que eu fiz a iluminação desse vídeo Com uma iluminação muito básica e simples E que basicamente eu não precisei ficar mexendo o set inteiro Por causa de questão de tempo também Ai, é muito feio esse negócio Mas meu cabelo tá horrível Eu tô muito entediado Eu tô muito entediado Eu não tinha o que fazer Eu cheguei em casa literalmente Eu tinha acabado de caminhar Saí do trabalho Caminhei e vim pra casa Pôs a comida pra eu parar Pôs roupa pra lavar Vim aqui no quarto Ligar todas as coisas Aqui no quartão, aqui no escritório Desculpa também se tiver com um eco Porque eu resolvi fechar o quarto Porque eu tô com vergonha E porque eu tô, sei lá Muito entediado E aí eu fiz comida Lavei louça Estendi roupa Fiquei caçando coisas maravilhosas no YouTube Vi coisas aleatórias no YouTube Continuei entediado Replantei os vasos que eu precisava As plantinhas que eu tava também nos postes de água E ainda assim continuei sem coisas pra fazer Resolvi fazer esse vídeo Dá pra passar o tempo Já que Eu não sei se é mais Vou continuar mexendo com vídeo na vida Com fotografia Porque eu tô muito Sei lá Eu não consegui chegar no ponto onde eu queria Não deu certo Basicamente as coisas que eu pensei Eu queria trabalhar como cinematografia Como cinematógrafo Trabalhar como fotografia Essas coisas Dentro da área de vídeo De filmes, documentários e tal Mas eu não sei nem como fazer isso Eu não tenho uma rede de comunidade Eu sou muito noob nessas coisas Tenho muita problemática com isso Então Sei lá Tô perdendo a vontade de fazer Então Mas como eu tô entediado Eu gosto de falar sobre Eu não tenho com quem falar sobre Então vamos fazer o vídeo aqui Pra eu poder passar o tempo Não sei porque eu falei tudo isso Enfim Foram Quase 4 minutos a toa A primeira cena aqui Foi a cena de abertura Que eu faço um Zoom in Aqui vai tá toda essa parafernália Aqui do junk food Que eu quis passar Essa era a ideia básica do filme E como que foi feito aqui O esquema de iluminação Aqui tem a gente Tem uma luz prática Que é A resposta aqui tá lenta Tem a luz prática Que é a luazinha que o Guizão tem Que é o umidificador também Ela a gente serviu de motivação Pra eu criar a ambientação Aqui da cor quente E também de recorte dele aqui com o fundo Aqui Que a gente vai ter Essa luz vindo aqui verde Ela Que tá refletindo tudo aqui Ela é uma non-light Qual é a non-light né Essa é uma non-light Essas É A Peville Tube 2 6C Ela no Brasil É meio carinha Entretanto se você pedir da China Na AliExpress Chega bem rápido E eu consegui Com preço de Uma aqui no Brasil Eu consegui comprar duas lá E elas são muito práticas Elas são Magnéticas Elas tem bateria Ela é RGB Ela também tem controle De temperatura Intensidade E tem algumas outras funções Que às vezes é interessante Às vezes não Mas são bem práticas Fácil de usar Ela tem uma boa quantidade De luz Assim de intensidade Elas são muito funcionais E práticas Eu consigo colocar em qualquer lugar Tem uma ali agora Iluminando aquele background ali Eu usei uma Com Hue Ali para outros tons de verde Para criar essa separação também Para criar um contraste de cor E criar Meio que essa Situação de game Aqui Vindo no rosto do Guizão Que é o rapaz aqui Meu amigo Mora comigo Eu coloquei Literalmente uma cartolina Colocada no tampo Na frente De um De uma lâmpada de LED normal Essas de 50 watts Que a gente compra Que normalmente São usadas para galpão Mas Galpões Mas Eu uso ela Para fazer fotografia E vídeo Porque é muito mais barato Do que eu comprar um spot de LED Da Nanlite Ou da Apture E é o que eu tenho É o que eu consigo Que eu consigo ter acesso Então eu literalmente Arranquei o tampo dela De plástico Coloquei uma cartolina Preta Passei Fita isolante nela Para ficar um tubo Para criar uma luz direcional Pontual Coloquei um Tecido também branco Para dar uma difusada Para ela não ficar tão dura Só para criar Essa separação dele Do resto de toda a cena Então é basicamente Uma única luz De uma lâmpada Normal de LED Que a gente compra Normalmente para usar Como a gente acha fácil No mercado livre E aqui atrás Para recortar E fazer o backlight No cabelo dele E também Para manter a temperatura Que eu tenho aqui Das luzes de motivação Da luz prática Eu coloquei Uma luz É um painelzinho de LED Da Yon Minu Que o Alan Um conhecido aí Deixou os equipamentos Dele aqui em casa E eu também Deixei ele na temperatura quente Que é o Eu não sei Se é 3000 Kelvin Também deixei ele Com uma intensidade baixa Só para criar Essa continuidade Da motivação da luz E também o recorte Aqui nele Do personagem Em relação a toda a cena E também criando Uma separação dele Com o background Então Se a gente for ver É uma É muito Foi muito simples É Uma lâmpada de LED Que está me iluminando agora Criando o keylight Um pevel tube Só para colocar A separação E criar Essa art game Com verde Para criar Também o contraste de cor E a luz prática De como motivação E a luz de LED Para criar o recorte E dar continuidade Da luz de motivação No background Então É muito simples A gente não precisa Fazer muita coisa Eu gostei bastante Do resultado Como ficou A distribuição aqui Se a gente for ver A luz até Acaba suave Reparte bem dele Esse verde Também cria Uma boa Contraposição de cor Que é bem Agradável Para o olho Para o modo Como a gente ver Também dando continuidade Da cor aqui Do teclado dele E a luz Só do spot Para a gente criar Como se fosse um spot Só para criar A separação dele Do ambiente todo E também iluminar A figura principal Que eu quero trazer Eu quis No caso trazer Bastante dessa motivação De como ele se expressava Diante da cena Do que simplesmente Ele está jogando De uma forma aleatória E também Como se fosse uma luz normal Do quarto Enfim A segunda cena Também é uma continuidade A gente fica Vendo mais expressivamente Essa luz do LED Criando tipo O mais próximo do branco Com um pouquinho De tom de magenta No rosto A separação ainda Aqui vindo Do panelzinho De LED da Yung Nu Separando ele Do background E do meio E criando também O contraste de cor O verde aqui Ainda presente na lata Para a gente manter Aquele contraste de cor Entre a temperatura quente Amarela Com o verde Criando essa teoria de cor Que fica agradável Para o olho A gente vai ver aqui também Esses elementos Para poder separar ele Do ambiente como um todo Além da luz E também do background Então mesmo esquema Não mudei O posicionamento de nada Continuou No mesmo local Todas as luzes Então a gente consegue Perceber como que a gente Mesmo mudando o ângulo Se eu não tiver muito tempo Ou sei lá Eu estou praticando agora Eu não sei Às vezes Como que fazer A movimentação Das luzes Para conseguir deixar A cena mais próxima Do que eu quero Ou deixar mais agradável Deixar do jeito que eu queira Que ela aparenta Se eu não tenho muita prática A gente consegue montar Às vezes um set fixo E não ter o que mexer nele No caso aqui No meu ficou fixo Porque eu não tinha espaço Para ficar mudando o lugar E os equipamentos que eu tenho Literalmente não adiantaria Eu mudar de lugar Porque eu não tenho Sistemas de difusar a luz Eu não tenho uma luz boa De qualidade boa Para poder trabalhar com ela De forma mais controlada Então Basicamente Para todas as cenas Eu meio que encaixei Para elas ficarem Sempre que eu A mudança de ângulo Que eu fizesse E a posição do enquadramento Que fosse ficar a câmera Eu não tivesse que mexer Tanto as luzes Entretanto eu acabei mexendo Em algumas situações E é isso Eu enrolei bastante na entrada Mas eu espero que tenha sido legal Para vocês poderem perceber Que mesmo se a gente Não tiver muito equipamento De luz Mesmo se A gente não tiver Muita prática Ou noção O que dá para fazer O básico que a gente Pode ter em mente É pensar Quais são Principalmente Qual que é a minha motivação De luz no ambiente Como que eu vou criar a iluminação Para compor E dar a ênfase Para essa iluminação Que vai ser A motivadora Da cena inteira Que vai estar presente na cena Tem que ter Alguma luz basicamente presente Para criar sentido Da onde a luz está vindo E como que ela está se comportando No ambiente Não necessariamente Que precisa ser algo Extremamente restrito E seguir um planejamento Como se fosse literalmente real Porque nunca vai ser assim Basicamente Em todo tipo de produção Sempre vai ter Essa ideia Tipo meio falseada De que A gente tem a motivação Pela intenção Que a gente quer passar Com a imagem Que a gente quer passar Com aquele encontramento Com aquela situação Que está sendo contada Dentro do storytelling Do vídeo em si Do filme Do documentário Do comercial Da propaganda Whatever Sempre tenta pensar Nesse passo primeiro Quais vão ser as motivações Dentro da cena Como que eu vou compor A luz para essas motivações E como que eu vou Compor a luz Para o personagem E para a minha intenção Dentro da cena ali Que eu quero representar Mesmo tendo luzes Básicas A gente consegue criar Uma coisa assim Intencional E aí Esse é o interessante É praticar com essas Intencionalidades Ver como que é a melhor Forma de compor Com o que a gente tem No caso Eu uso aqui A luz de LED De galpão De 50 watts Uso lâmpada Que normal Prática Que fica flicando Uso as Pival tube O painelzinho Da Yongnu Também ele é bem prático Assim fácil Até porque ele consegue Encaixar uma bateria Também E ele também Não é tão caro Comparado aos outros Esportes de light Que a gente tem Costume de ver Da Apture E da Nanlite Da Godox E tal São coisas que Para quem está começando Dá para comprar Aos poucos É um investimento Que vale a pena Para poder treinar Eles não são tão bons Mas dá para fazer Muita coisa Dá para começar A sua carreira E fazer uma coisa Muito top Desde que você saiba Usar E como usar E para que vai usar Basicamente isso É só um vídeo Falando sobre Como que eu fiz Esse vídeo Porque eu gostei muito Dele no resultado Assim Tipo Eu fiquei Impressionado O que que dá Para fazer Quando a gente tem Motivação E vontade De realizar Alguma coisa Fora que também Eu gostei Do vídeo Porque eu acabei Dando bastante risado Com ele Mas Foi a primeira coisa Que eu senti Tipo Tá Realmente eu sei Que eu Que eu fiz Eu consegui Passar o que eu queria E deu certo Eu fiquei Contente Assim com o resultado O vídeo Em si Nem tanto Mas A fotografia Sim Tipo Essa A fotografia A coloração Eu gostei O resultado Como ficou Com o que eu tinha O que que deu Para fazer Então É isso Tem para matar O tédio E fazer alguma coisa De útil Tchau